Reinaldo, bom toque no Edilson, sai a tabela, olha a devolução, Reinaldo pro gol! A bola vai pra fora! Numa linda jogada, jogada pra levantar o torcedor, Raul. É lateral para o Flamengo de novo. Proteção do Vampeta, falta. Bom navrão com o Chicão. O Cleber Wellington, a Bide já autorizou a cobrança. Olha a bola, viajando pra área, passa por todo mundo na sobra! Não chega batendo na bola. O Edilson, o Ranieri cai e pega. Reinaldo passa, prendeu um pouco, faz o toque no Vampeta, o Beto também chega. Olha o Beto, foi pro chute, bateu pro gol, o Ranieri pega em cima do goleiro do América. Fica na bronca o torcedor do Flamengo, Rui. Lançamento, o Mirandinha nas costas do Juan. Veio de trás. Ainda o Mirandinha, ajeitou, o Somália tá no meio da área, cruzamento pra ele. Olha o Somália, toca de cabeça, Júlio César pega! Ele é o que está realizando, criando as situações. Olha o Beto, botou na frente, no carrinho, Wellington, Paulo. Carrinho de frente, é falta. É pro Flamengo, vem Petkovic, bateu pro gol! Cai bem, Ranieri põe na linha de fundo. Canto esquerdo, o bala meia altura. E o Petkovic tanto fez que levou aí, Sérgio Lobo. O time do América é muito rápido esse jogador, bom lançamento do outro lado. Olha a chegada do América, vem no contra-ataque perigoso. Combate do Alessandro, toca por baixo! A bola vai pra linha de fundo, o Edson perde o gol do América num contra-ataque quase mortal. Aí o toque na saída do Júlio César e a bola na linha de fundo. Vem contra-ataque do Flamengo com Petkovic. Tem o Reinaldo, tem também o Edilson, o Reinaldo ajeitou, bateu pro gol! Gol! Reinaldo para o Flamengo! Fazendo a festa da torcida rubro-negra aqui no Maracanã, Reinaldo! Eu acho que... Olha o chute de longe, caiu Júlio César! A bola passou perto. Fabrício, Fimso, falta do Vampeta. Aconteceu a falta quando o Fabrício colocou a bola na frente e foi tocado. Fabrício na bola, bateu pro gol, Júlio César vai na bola, dá um tapa! Foi na linha de fundo. Ela tocou ainda na trave, acompanha por trás. Nacional, mais um jogo pela Copa Mercosul. Tem o América com o Rui. Falta do Cássio. Sobrança de falta pro América, Fabrício bateu no canto, vai pra fora, Júlio César fica parado! Passou muito perto! Foi pro cruzamento, o Botanário buscando o Somália, ela passa, olha o toque! O América, Rui de cabeça! Cruzamento lá na intermediária do Mikael! Tem a cobertura, ele sai, ele tem recurso, ele sai. Rolada do Petkovic, o Dilson ajeitou, vem Vampeta de trás, bateu pro gol, cai! Ranieri pega!